Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente vai falar sobre Regtech. E para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no sistema financeiro, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Agora, voltando para o tema de hoje, tudo bem, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. A gente hoje vai falar de um tema que está menos aparente, assim, para o pessoal, para o consumidor, para os ouvintes, acho, mas que está gerando burburinho no sistema financeiro, que são as Regtechs e as Subtechs, Regulatory Technology e Supervisory Technology. E elas têm chamado a atenção, na verdade, porque elas são uma resposta à transformação digital, que essa todo mundo vê, essa todo mundo sabe, a gente fala sempre aqui, que o mundo está se digitalizando, os reguladores estão transformando, se adaptando, e isso está demandando mais das empresas para se adequar, dos reguladores para supervisionar, e elas entram nesse meio para tentar acomodar essas novas demandas. Como é algo que tende a ficar mais longe do consumidor, é menos conhecido. Então, acho que vale começar com a pergunta mais básica, que é o que são Regtechs e Subtechs? Para que elas servem? Qual a diferença entre eles? Porque eles não são a mesma coisa. O importante aqui é a gente começar pelo conceito, né? É impressionante você ver como é que alguns momentos episódicos na história são muito relevantes para dar, assim, o início de séries de projetos, consequências que não era possível você vislumbrar naquele momento, né? Então, a gente volta de novo a falar da crise financeira de 2008, que gerou, no mundo inteiro, uma maior demanda por regulação, inclusive para proteger os consumidores e usuários e para os próprios sistemas financeiros. Então, esse termo surge em 2015, né? Depois dessa crise financeira de 2008, para poder começar a lidar com esses grandes processos regulatórios que surgiram dessa necessidade, dessa demanda por maior regulação. Então, é relativamente interessante porque, na verdade, ele fala numa ideia de tecnologia reguladora, né? Num formato onde tecnologias vão poder criar aí um fluxo de cumprimento, né? De compliance, né? Desses diversos requisitos regulatórios estabelecidos em normas, né? Então, a gente começa a discutir startups que têm para o seu objeto, o desenvolvimento dessas tecnologias regulatórias, para você conseguir fazer com que as empresas gerenciem toda a carga regulatória, todo o ônibus regulatório que elas têm que enfrentar para poder desenvolver algum processo que seja esse compliance em relação aos órgãos regulatórios. E, como todo processo, ele tem duas moedas, né? Tem dois lados. O regtech, isso é o lado das empresas, que elas têm que gerar isso. Então, elas precisam de tecnologias para ajudarem elas a poder cumprir com essas novas cargas regulatórias, esses novos processos regulatórios. O governo, por sua vez, o subtech, né? A gente está falando de supervisão tecnológica, basicamente coloca isso para o lado também do governo, né? O governo começa a ter o uso de tecnologia para poder lidar com essa necessidade de regulação, tanto para você conseguir analisar o dado, como para processar o dado. Então, ele é muito importante para a geração de relatórios, ele é muito importante para técnicas de monitoramento. Então, a ideia é que você está falando, na verdade, do mesmo fenômeno, né? Uma criação muito grande de normas que precisam ser cumpridas pelas empresas. Isso faz com que você tenha adequação e adaptação tecnológica do lado das empresas, daí o regtech, e você tenha uma adaptação tecnológica também do lado dos reguladores, daí o subtech. Na verdade, são formas de você coletar, montar, processar, analisar todas essas informações, tanto do lado regulado como do lado do regulador. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto